Música Voltamos com o programa Encontro Marcado, falando com o engenheiro João Satellis, que é secretário de Infraestrutura de Barreiras. Secretário, eu havia perguntado o seguinte, a gente é visível hoje o trabalho que vem sendo feito na sede do município, em termos de infraestrutura. Mas nós, o município de Barreiras, é um município muito grande, e nós temos muitos povoados. O que tem sido feito na zona rural com relação às estradas de sinais, melhorias e iluminação? A iluminação pública tem sido um ponto extremamente positivo da administração. É atestado pela própria população urbana e a população rural também. Nós tivemos, por exemplo, uma demanda até recomendada pelo Ministério Público, numa localidade, Mata da Cachoeira, próximo da Cachoeira do Cabo Vida, onde as pessoas estavam pagando a taxa de iluminação pública há oito anos, e não tinham iluminação pública, existiam apenas os postes e o fornecimento individual em casa, para os seus aparelhos domésticos. Ela foi literalmente iluminada. Lá foram colocados 113, me parece que foi esse número, e o Jackson me passou, 113 braços de tempo com as respectivas lâmpadas de qualidade. Os trabalhos dessa administração, realmente eles não estão restritos só à área urbana, não. Eu diria até que a administração está devendo, mas tive notícia que amanhã nós já iniciaremos a recuperação da estrada do Val da Boa Esperança, que é uma via importante também para a cidade, onde existem muitos agricultores e fazem parte do abastecimento das nossas feiras. Mas pode olhar que nós já estivemos na totalidade da estrada do Rio Branco, até Riachão das Neves, a estrada do Cantinho dos Souros dos Aflitos, a estrada aqui no quilômetro 40, com quase 60 quilômetros de manureção, Barrocão de Baixo, tantas localidades que nós já fomos, que eu diria que praticamente não existe mais uma estrada vicinal que a gente não tem visitado. O prefeito Zito não é muito de oba-oba, ele é mais de ação. A gente tem percebido que ele tem aparecido muito pouco, com relação à figura dele se aparecer na Bidita. Parece que ele não gosta muito disso. Como é que é a relação dele com a sua equipe de trabalho? Vocês se reúnem semanalmente? Como é que é feito? Como é que vocês coordenam esse trabalho que vem sendo realizado? Não, não existem reuniões semanais. Primeiro, a gente acha que não há necessidade. Eu imagino realmente, com as minhas obrigações, já uma pessoa muito ocupada. E tem o hábito de multiplicar por 50 ou 100 vezes o tamanho das ocupações e preocupações do senhor prefeito. Nós trabalhamos com um nível de confiança muito grande. A infraestrutura, por exemplo, Nós não precisamos, com aqueles que me são auxiliares, de estarmos fazendo documentos escritos para determinadas missões. Há o telefone. Senhor Jackson. André. Celso. Se comunicam por telefone, já está tudo certo. Tá. Senhor Celso, o seu cardápio para hoje e amanhã, meu amigo. Tais e tais e tais serviços. A partir da hora que começa a concretizar cada um... Doutor João, o cardápio número um já está executado. Não precisamos de perder tempo com os memoriais, com aquilo que documenta para fazer cobrança de não cumprimento. Não existe isso. O senhor prefeito, até aqui, eu acredito também que ele confia na sua equipe e não nos convoca para reuniões desnecessárias. Nós temos liberdade para as iniciativas. Só naqueles casos que a gente nota que tem a relevância que precisa da ciência e da permissão do senhor prefeito é que eu, por exemplo, reporto, mas muito... Esporadicamente, né? Esporadicamente. Secretário, como é que está o andamento da obra do Centro de Esporte e Arte Unificada da Cascaleira? Essa obra, ela está andando já. Já voltou a produzir os efeitos necessários. Nesta gestão, nós estamos já com a terceira medição, só dessa gestão. Foi autorizado agora recentemente pelo senhor prefeito a expansão de mais um trecho da adutora, lá na... Mas vai dar uns 25 metros. E a empreiteira continua trabalhando. E eu acredito que, por ser uma obra realmente muito importante e de um cunho social de muita relevância, é uma obra que não para. Ela está indo bem. A gente vê que Barreiras é uma cidade muito carente com a relação áreas de esportes. E ainda nesse sentido, eu gostaria de saber do senhor como é que está o complexo esportivo de Barreirinhas. Ele está praticamente finalizado. Todos... Tem uma série de obras iniciadas no governo anterior que demoraram um pouco o seu retorno, a aditivação de prazo. Mas já estão em ação, já em fase de execução de uma segunda etapa importante. O Parque Linear Novo Tempo, o Ginásio de Esporte Baltazarino Andrade, já foi reiniciada esta obra. Exatamente. Eu ia perguntar realmente o que tem realmente para o Ginásio de Esporte Baltazarino Andrade. O que vocês vão fazer ali de melhorias? Olha, existe o... O contrato já existia. Agora, a empresa retornou tem mais ou menos 15 dias. E, infelizmente, a gente falar isso em televisão é até ruim em função, mas até faz parte dos alertas que a gente... das dificuldades que estão implantadas na própria sociedade e que refletem nas ações da administração. O Ginásio de Esporte virou uma espécie de centro de cultos estranhos. E é uma obra que foi devassada. Não ficaram portas, não ficaram vasos sanitários, victórios. Qualquer coisa que parecesse que tinha valor, ou valor financeiro, ou valor para alguém que admisse em uma cidade, foi... Levaram tudo. Secretário, e a obra ainda... Falando de obra, eu quero saber, a gente está querendo saber aqui, precisamos passar para a sociedade, é a questão do andamento das obras. Do Parque do Novo Tempo. O Parque do Novo Tempo foi retomada há mais ou menos 60 dias. está indo bem. Desde anteontem, a empresa contratada já passou a montar alguns parques, alguma coisa dos equipamentos urbanos. Até já pode realmente tomar imagem que já tem algumas... Já tem bancos de concreto colocados já esta semana, a partir da segunda. está fazendo... Está fazendo... Está numa fase de construção dos taludes para contenção de aterro, gramado. Está... A obra está indo bem. O prefeito Zita anunciou, quando ele mudou a prefeitura lá para o antigo fórum, ela anunciou também que algumas secretarias iam ser instaladas lá no centro empresarial, que é o shopping. Como é que está lá? Como é que está essa questão lá da montagem dessas secretarias lá no parque? Olha, para lá... Para lá irão algumas secretarias. Inclusive, há espaço para infraestrutura. E, paralelamente, o senhor prefeito me autorizou a pedir à arquiteta Simone para fazer a adaptação do projeto para a infraestrutura. é se instalar em definitivo no parque, lá na... No parque não, na garagem. Ampliar aquela parte onde funcionava a secretária, antiga secretaria extinta, secretaria de serviços públicos. Nós vamos ampliar a construção lá na garagem para tudo que diz respeito à infraestrutura ficar centrada em um local só. O shopping, a gente acredita que em mais 60 dias algumas secretarias possam já se instalar lá. A gente sabe que barreiras já foi feito muito nesses seis meses, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Por exemplo, uma pessoa lá num bairro desse tem um problema na rua dele. Há quem ele procurar e como ele pode entrar em contato com a prefeitura para que esse problema seja solucionado? Olha, tanto pode procurar pessoalmente na infraestrutura ou na garagem que todas são locais irmãos de atendimento ou nos próprios telefones também lá da garagem. Notadamente o telefone da garagem. Existe uma... Tem uma equipe assim de emergência para socorrer, fazer esses assistimentos? Olha, nem sempre é possível porque de imediato assim é meio difícil. Porque, como eu falei no início, a equipe de manutenção da prefeitura, uma equipe contratada, é muito pequena para tantas demandas. E, como as demais secretarias não possuem uma equipe formatada à semelhança da nossa, nós, além dos serviços diários de atendimento na cidade, nós temos as outras secretarias para darmos suporte. Mas, a população pode ter certeza que não fica demanda sem resposta e sem solução. A Secretaria de Infraestrutura de Barreiras, ela já tem um planejamento, já, vocês já têm um planejamento para até o final do ano, o que vai ser feito, vocês vão fechar o ano, com quantas obras, tem um planejamento de executar mais alguma coisa, além dessas obras que estão em andamento? Olha, Modesto, na primeira semana de governo, eu recebi a visita do superintendente da Caixa. em conversa amistosa, eu expus para ele, aventurando a minha opinião, mas durante o... no período de conhecimento da administração que a gente teria que assumir, a chamada transição, que ocorreu muito pouco, eu conversei com o senhor prefeito e formamos mais ou menos uma ideia do que seriam realmente as ações do governo em relação às coisas do passado. Então, quando eu falei para o superintendente da Caixa, que acreditava que uma das ações que seriam imprimidas na cidade, com mais ênfase, fossem a busca daqueles recursos colocados em obras paralisadas, trazê-los de volta à tona para colocar serviço da sociedade. Ele me disse, olha, até agora foi a melhor notícia que eu tive nos últimos tempos, essa notícia que você me dá. e isso configurou realmente um propósito da administração e esta semana, por exemplo, quando Zito retornou de Brasília na quarta-feira, ele trouxe notícias auspiciosas em relação a um pacote de creches e diversas obras para ainda esse ano. Para ainda esse ano, tem obras que serão iniciadas de imediato obras que já estavam configuradas pela lei como obras que o governo municipal teria que fazer a devolução daquele pouco que foi aplicado e mais o todo. O senhor prefeito conseguiu mostrar que a administração era confiável e essas obras serão retomadas no município. São muitas obras. Secretário, o senhor falou aí o seguinte que essas obras são praticamente feitas com recursos próprios. O que aconteceu então que em seis meses o prefeito Zito vem demonstrando, melhorando realmente a infraestrutura da cidade e antes essas coisas se queixavam muito que não existia dinheiro para isso e agora tem dinheiro com recursos próprios para esse investimento. Que o senhor rapidamente falasse um pouquinho sobre isso. Modesto eu quero até que você me permita ficar na mesma linha do nosso prefeito. Ele faz e até hoje eu não vi uma palavra denegrindo a imagem de antecessores. Eu só queria dizer para você que o que eu acho realmente do sucesso é planejamento e determinação de fazer as coisas com uma vantagem para a sociedade de barreiras que eu acho até que não é perceptível para todos. É que quando Zito Barbosa resolveu imprimir um ritmo grande de trabalho no começo do seu governo ele tinha a consciência e tem a consciência que os benefícios se antecedendo todos usufruirão daquele benefício já a partir dos primeiros dias. Se ele tivesse que parar que não vai parar não tem motivo nenhum para parar o ritmo de atendimento à cidade provavelmente deverá até se acelerar ele faria exatamente a mesma coisa os investimentos no começo de governo. secretário infelizmente o nosso tempo acabou mas eu quero lhe deixar mais dois minutos para o senhor fazer suas considerações e a gente fechar esse bate-papo aqui. Só tem que agradecer a oportunidade e falar um pouco sobre o pensamento do governo. é um governo de confiança entre os seus membros os seus secretários e é de confiança para a sociedade também. Até aqui eu não vi um indício de alguém que estivesse querendo malinar no erário público. nenhuma nenhuma continha nenhuma suspeitinha de uma conta tenha passado por mim que pareça que alguém quer tirar um pedacinho. Esse ponto eu posso garantir para você que é o pensamento de todos os secretários. É um trabalho transparente. Trabalho transparente. o senhor prefeito tem uma equipe brilhante. Quando querem me parabenizar pelo trabalho da infraestrutura eu tenho sempre dito para as pessoas é da natureza dos trabalhos da infraestrutura. Eles aparecem, eles são visíveis, eles são palpáveis. Só que os trabalhos dos outros secretários são os trabalhos que assessoram este resultado que a administração quer. Este que é visível à sociedade. Agora, os trabalhos de bastidores de todos os secretários não tem ninguém que fica dormindo até tarde, não. Secretário, gostaríamos de lhe agradecer, agradecer mesmo por assistir esse bate-papo aqui, informar a sociedade barreirense com relação às ações da prefeitura, da gestão municipal e deixar o nosso programa aqui aberto para o senhor comparecer mais vezes para a gente falar das ações dessa parça tão importante que o senhor está à frente. Falamos hoje com o secretário de Infraestrutura de Barreiras. Termina aqui mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. Assista esses e outros programas no nosso canal do YouTube. Só lembrando que esse programa tem o apoio da InfoTV, Jornal Gazeta do Oeste, Aiba e Zagaia. Até o próximo programa. E aí e aí o Obrigado.